Gente, ó, o verão tá aí, né, minha gente? Coisa boa, muita gente de férias, já em casa, curtindo numa boa. E é perfeito esse período pra curtir uma praia, é claro. E nesta quinta-feira, dia 29, começa uma temporada inesquecível de shows no Café Curaçal, lá em Guaratuba. E os ingressos já estão à venda, hein, se liga. É, a DC, né, gente, que eu tô muito ansiosa aí para os shows. Vai ter muita gente boa. E olha só, nós já vamos começar um esquenta pro shows, vamos? Oba, demorou. Vamos relembrar um dos maiores sucessos do Armandinho? Sabe por quê? Porque o artista vai tocar no Café Curaçal nesta sexta-feira. E não dá pra perder. Será que vocês lembram dessa música aí? Jude, dá uma dica. Quando Deus te desenhou, ele tava sem borracha. É mais ou menos, né, não é desse jeito, vai. Quando Deus te desenhou, ele tava no primário. Na beira do mar. É uma delícia essa boca, tem a cara do verão, né? É muito bom. É muito bom. Bom, vale a pena, então, a gente relembrar... Todos esses momentos especiais, né? Com certeza. Que bom. Amém. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar, com amor. Foi! Vamos chamar a Vale aqui com o Tiago. A positividade, a leveza. Pra todos os idosos, pra todas as crianças. Pra todos nós. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando.